E tem algumas coisas, o Corinthians, acho que o trabalho do Thiago Nunes não é bom mesmo, também acho que o elenco não é bom, e o Corinthians tem seus problemas financeiros, estava quatro meses sem pagar o próprio clube, o Duílio Monteiro Alves, quando se deixou a diretoria de futebol para ser agora oficialmente candidato à presidência, ele falou que pagaram três dos quatro meses, ou seja, tem problema de gestão, tem problema no trabalho do técnico, dá para fazer um pouco mais pelo menos, e tem problema de elenco, de formação de elenco. O Corinthians tem um elenco desequilibrado para mim, para mim é um time muito lento, é um time que machuca pouco o adversário, e é um time que também não é forte defensivamente. O Corinthians teve alguns times nos últimos anos que a gente falava, não, é chato ver jogo no Corinthians, mas era duro fazer gol no Corinthians, agora também não é difícil fazer gol no Corinthians. Então o time está bem mal mesmo, e não vejo muito como melhorar. E do outro lado... Olha, o Mauro citou aqui a entrevista do professor Thiago Nunes depois, dizendo que gostou da entrevista dele, gostou e todo mundo achou que foi a entrevista correta, porque falou mais ou menos aquilo que todo mundo viu, né? Então ele não falou evolução, não falou naqueles negócios que os caras falam, ultimamente estão falando isso, mas ele viu... Aliás, um dia antes também o Fernando Diniz falou aquilo que todo mundo viu, a coisa está mudando, está mudando para melhor, ele tem que falar isso. Agora, cria problema para eles, na minha opinião. Ontem, por exemplo, o erro que eu entendi do Thiago foi quando ele mostrou conformismo pelo fato, na opinião dele, de que está todo mundo jogando assim. Mal, jogando mal, mostrando mal o futebol. Ele mostrou um conformismo, ele disse isso, estamos bem próximos de tudo que está sendo visto por aí. Ele não devia ter se conformado com isso, eu estou irritado porque está acontecendo isso, está todo mundo jogando mal. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, que ele falou a verdade, mas deve ter provocado nariz torcido lá dentro. Ele levantou a bola do Otero, corretamente, que o Otero fez a sua parte, mas disse claramente que está faltando qualidade técnica para os seus jogadores. Então, todos lá já sabem, os jogadores, que o técnico acha que está faltando qualidade técnica, boa qualidade técnica nos seus jogadores. O que é verdade, ele não falou nenhuma inverdade, mas você sabe como é que é. O Carilli falou a mesma coisa, lembra? Aí falaram, ah, ficaram com mimimi, mas parece que dois técnicos já detectaram que o elenco é ruim. E aí o que aconteceu com o Carilli, só para lembrar? É, encheu o saco até que ele saiu. Então, ele falou isso, né? E ele tem razão. Isso posto, teve confusão lá fora, gritaria, depois teve até a participação da polícia partindo para cima dos torcedores. Alguns torcedores, não foram muitos, cerca de 100 torcedores. Nós temos vídeos da nossa TV Jovem Pan, lá estava o nosso queridíssimo cinegrafista, o Guilherme, e com o Rafael Temas. Assistam as imagens. vergonha, 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 vergonha. Vergonha, vergonha, tive sem vergonha. Esse foi um canto. E ia ter aquele desgastado. É legal porque é novo. Na verdade, assim como tem o áudio no estádio, alguns estádios passam o áudio, na verdade isso deve ser a gravação também, né? Assim como tem os extensos de diretoria incompetente, ou com boa paz, diretoria Jim Carrey, tem os áudios de ação mesmo. E tem aquele desgastado, joga por amor ou por terror. E aí os amigos darão razão para mim quando falam que o senhor joga por amor ou por terror. Não, não, não. Tinha algum boneco enchendo o saco? Além desse canto. Alguns são bonecos manietados mesmo. Eu queria só dizer, só queria dizer o seguinte, vou chamar o comercial, mas só queria dizer o seguinte, esse negócio de jogar por amor ou por terror, não funciona. Às vezes, no jogo seguinte o time ganha, muitas vezes o time que não vai bem volta a tomar uma pancada, né? Mas, e outra coisa, cagaço não assusta, só prejudica. Antes que você fique chocado, cagaço significa grande susto. ainda em cima do protesto dos torcedores, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, publicou um comunicado, a íntegra de um comunicado, longo comunicado, mas, resumindo, a paciência acabou. Eles disseram que tiveram muita paciência até agora, e tal, 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 o crescimento histórico, aquela coisa toda, faz crítica à polícia militar, que agiu, segundo eles, de forma despreparada, não era para tanto. A comissão técnica e aos jogadores exige a separação do joio e do trigo, quem não puder, com o peso da camisa, que se retire, e quem achar que pode, que faça por merecer. Então, eu pincei aqui alguns tópicos. A Gaviões reitera o seu papel histórico como fiscalizador do Corinthians, do clube, da amizade entre cartolas e empresários, até o chute dado sem vontade, estaremos sempre por perto para cobrar. É o que diz a principal torcida organizada do Corinthians, acabou a paciência, estão descontentes com o futebol do clube e com a gestão, imagino. Fala, 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 É que muitas vezes os títulos, principalmente do estadual, eles acabam enganando um pouco, eles disfarçam. Ele não acredita que o Corinthians fará um bom brasileiro, ainda está no início, mas não acho que o Corinthians vai fazer um bom brasileiro, e seria o terceiro brasileiro seguido ruim do Corinthians. O Corinthians foi muito mal em 2018, chegou até a correr algum risco de rebaixamento, não um risco absurdo, mas na matemática ficou até as últimas rodadas correndo algum risco, e em 19, ele fez um campeonato de meio de tabela, que hoje, meio de tabela, pode até dar vaga na Libertadores como deu, ele ficou em oitavo lugar, e não fez para ser muito mais que isso. E está aí de novo, acho que existe às vezes um limite que chega, pela forma que a gestão é feita, quando você não tem uma boa gestão financeira, você não tem dinheiro, você não compete no mercado com algumas das principais equipes que vão brigar em cima, então, hoje o Corinthians é um time mais ou menos de meio de tabela, não só pelo trabalho do Thiago Nunes, não por causa desses jogadores, mas é porque hoje o Corinthians está assim, hoje ele tem uma briga, o Corinthians no início do ano, ele pensou em dois jogadores de lado de campo, pelo menos publicamente, aí não vou nem considerar se eram bons ou ruins, mas ele pensou no Michael, do Goiás, ele foi para o Flamengo, pensou no Rony, do Atlético Paranaense, ele foi para o Palmeiras, então hoje ele não consegue brigar no mercado com essas equipes, que se o Flamengo quer, ele vai ganhar, se o Palmeiras quer, ele vai ganhar, e talvez um ou outro time também, então, hoje é meio de tabela mesmo. O Corinthians está no momento que primeiro, insisto, para deixar muito claro, não estou querendo definir ou defender a demissão do Thiago Nunes, ela não gosta de fazer isso. Você defende a permanência? Eu defendo a permanência, mas assim, eu fico com ele, não é assim, eu fico com ele, vou twittar, morre comigo, vai ficar até o final, isso não, até porque infelizmente é o futebol brasileiro, e a gente sabe como é a pressão, sabe o tamanho do Corinthians, mas que ele está desempenhando pouco, o Corinthians também pouco, sim, agora poderia ser muito melhor? Poderia ser melhor, muito melhor sonhar com, título não, G6, quem sabe, do jeito que está não vai, do jeito que está, se ficar na primeira página da tabela, do primeiro ao décimo, já está ok, mas assim, é muita gente, mas de novo, aquilo que se sabe, pô, é Cássio, é Fagner, tem elenco para isso? Tem elenco para jogar mais do que isso, muito mais não, e é por isso que eu entendo, que eu acho que o Thiago Nunes tem que ficar, até pela proposta de Mindset, de F5, de reboot do sistema, que não está dando certo, o Thiago tem sido infeliz, mas o time não é muito melhor que isso não, vai trocar, vai começar do jeito, vai ficar no mesmo lugar, primeiro campeonato, e assim, eu continuo com o Thiago Nunes, mas assim, é dia hoje, como deverá ter um papo, para hoje, para outro, não é só papo, precisa conversar, precisa render muito mais, próprio Luan, estou dizendo que, eu sou favorável, a manifestações democráticas, e pacíficas, mas assim, o Luan tem dado algumas, situações, para que seja, porque é um jogador de bom nível, não é para jogar só isso, não é para ser reserva desse Corinthians, jogando tão mal, o Luan ser reserva, e não dá para defender a titularidade dele, então tem problemas que o Luan tem que corrigir, mas algumas coisas passam além do Thiago Nunes, está sendo feliz, não está sendo, o time está jogando mal, está jogando muito mal, jogou péssima, meio de campeonato, ainda quase foi tetra, pelo tamanho do Corinthians, é para ser melhor, mas tão melhor não, e é por isso que eu defendo a permanência do Thiago Nunes, que não dá para ser tão melhor, o Luan é culpa do Thiago? Não, ele está no mais chance do que deveria dar, pelo que ele está jogando, aliás, de novo, o Luan realmente é bom jogador, ou ele foi, ou foi em 2017, naquele período de 2017, talvez ele não seja o jogador que se imaginava, talvez ele estivesse muito bem encaixado no sistema, deu muito certo, ele estava no menor momento, porque ele não joga nada, 2018, 2019, 2020, 2019 teve alguns momentos, e 2020 não jogou nada no Corinthians, então 18, 19, então 3 anos que ele não joga nada, e ele jogou bem em 2016, 2017 só, ele joga mal, mais tempo do que ele joga bem, será que ele é realmente esse jogador que se imaginava, que valia o que o Corinthians pagou por ele? É para se pensar também, né? E aí Bruno, ontem, depois de algum tempo, o Palmeiras ganhou do Corinthians, dentro da Arena do Corinthians, uma vitória importante para o Palmeiras, para o Luxemburgo, dá uma refrescada, ontem o time deu uma andada, e enfim, o Palmeiras caminhou, está bem, tem jogo atrasado, e vai caminhando, e o Corinthians tomou a pancada, que provocou expulsões, reclamações, protestos de torcedores, a gente vai falar sobre tudo isso, e muito mais. Então Flávio, começo com você para falar sobre esse derby, o derby que ontem mostrou a vitória do Palmeiras, queremos ouvi-lo. Bom, Wanderlei, o Palmeiras nunca teve dificuldade, ele dominou o jogo o tempo inteiro, e quando o Fagner foi expulso, para mim, de maneira errada, o árbitro errou na expulsão, aí a coisa desandou de uma vez mesmo, aí que o Corinthians não se achou, o Thiago andou fazendo algumas alterações, que elas não pegaram, às vezes não é que o cara errou na alteração, não funcionou, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, isso não tem, tem muito jeito, depende do cara, depende do dia, depende de dar uma certa, às vezes o cara entra, vem o cruzamento e o cara faz o gol de cabeça, o técnico adivinhou aquilo, acontece, e o Thiago não foi bem ontem, não foi bem nas alterações, elas não funcionaram, e aí o Palmeiras dominou amplamente, poderia ter feito até mais, de novo vimos o Verón, que é um cara de muita sorte, e também se coloca muito bem, e também está ligado, está no astral alto, acho que rapidamente vai ganhar a posição, gostei do Lucas Lima, ali pelo lado direito, trabalhando bem a bola, participando do jogo, parece que ele está, ele está querendo voltar, e o Corinthians ficou perdido, a expulsão, e quando, você quer que eu justifique já, porque eu acho que a expulsão foi errada? Não, pode falar, não, porque eu não sei se vai tocar item, não, depois a gente gira, para mim, exatamente, a bola não entraria, portanto seria passível de cartão amarelo, claro que o Fagner não sabia disso, ele meteu a mão, porque ele achou que a bola ia entrar, mas o que ele achou, o que ele não achou, não vem ao caso, a verdade é que pela regra, o correto seria, a bola vai entrar, e o VAR deveria ter entrado, olha, a bola não ia entrar, mas é aí, é claro, vamos discutir o assunto, é aí que o VAR tem que ser útil, e sem discurso, não ficar caçando coisas, o cara quando passa recado, faz discurso, não precisa fazer discurso, o cara tinha que entrar no ouvidinho dele, e falar assim, a bola não ia entrar, só isso, nada, mas isso não é um segundo, é para isso que o VAR existe, não para conversa mole, e aí, o VAR não entrou, falha do VAR, e o árbitro ficou vendido, que era um lance muito rápido, era um lance para VAR, e não para árbitro, mas de qualquer forma, foi uma decisão errada, e o Fagner acabou sendo expulso, já tinha dado um pontapé, enfim, não vou discutir isso, mas especificamente, a maneira como ele foi expulso, acabou sendo equivocado, e o Corinthians perdeu completamente, o Palmeiras perdeu a chance, de fazer até mais gols. Mauro Betting, por favor, a sua discordância está sendo aguardada, por milhões, diga, Mauro Betting. Pelo texto da regra a jogo, quando um jogador evita um gol, ou, que aí para mim é o caso, que tipifica o cartão vermelho, ou uma óbvia chance de gol, para mim era uma óbvia chance de gol, se a bola vai entrar, não vai entrar, pela regra do jogo, por uma óbvia chance de gol, porque a chance era óbvia, para mim tem que ser, cartão vermelho, tem que ser expulso, porque a bola não ia entrar, também concordo com o Flávio, mas para mim, ele está evitando uma óbvia chance de gol, era tão óbvio, que o próprio Fagner foi infeliz, e meteu o braço, aí a gente pode discutir, é fácil aqui depois, está no ar-condicionado, em casa, onde quer que seja, e falar, ah, não vai entrar, mas naquele momento, naquela dinâmica, ele não sabia que o Pitão estava ali, mas Mauro, o árbitro, por isso que eu estou falando, não era do árbitro, era do VAR, o VAR nota, que não é óbvio, que a bola está indo fora, esse é o negócio de interpretação também, claro, claro, não, eu estou dizendo, eu discordo da sua interpretação, mas ela também é lógica, porque a regra do jogo, interpreta, sugere esse tipo de interpretação, para mim, até o termo óbvio, o que é óbvio, de repente óbvio, para mim, não é óbvio para o Bruno, então é discutível, a regra do jogo, diferentemente do que sempre falo, a vida inteira o Arnaldo César Coelho, não é clara, e não é feita para ser clara também, é feita para abrir, e seja introdução, e seja interpretação, não tem a menor dúvida quanto é isso, ponto, então assim, para mim, por essa tipificação da regra 12, se um, evita um gol claro, ou uma óbvia chance de gol, de marcação de gol, para mim é o caso, para mim é o vermelho correto, agora, aí, me colocando como Fagner, se eu sou Fagner, o que eu faria? Eu tentaria não fazer o pênalti, primeiro, porque, a bola passando, poderia entrar, poderia ser um gol, mas eu ficaria com o jogador a mais, não seria expulso, como ele acabou, seria expulso para mim corretamente, então eu tentaria, e ainda era o final do primeiro tempo, ainda tinha todo o segundo tempo, se era o final do jogo, ok, mas naquele momento, eu não teria feito, sabe que eu acho que isso é muito, é automático, é extremamente subjetivo, e o lance é automático, é legítimo, sabe aquela coisa ali, o cara vai elegir de uma defesa, eu vou pôr na mão em direção do teu olho, se eu não vou colocar, eu não vou cobrar o Fagner, e aquela coisa, o próprio goleiro, às vezes, pô, ele espalmou a bola, que não ia para, cara, tem hora que é melhor evitar, é melhor fazer um escanteio, no caso de um goleiro, eu vejo bem assim, é uma coisa, é uma atitude absolutamente, ela é emocional, é uma reação, é o reflexo, é o tempo de reação, reflexo, pronto, quanto ao lance, agora, depois a expulsão do Avelar, aos 39, correta, e o Palmeiras voltou a jogar bem, fazia tempo que o Palmeiras jogava bem, né, aliás, o Palmeiras jogou duas partidas boas, o brasileiro, contra o Santos e contra o Corinthians, o que é bom, os jogos grandes, o Palmeiras tinha jogado bem, e era um jogo fora de casa, o primeiro jogo na Neuquimicare, o Neemirais do adversário, um monte de coisa, ok, mas o Palmeiras jogou um bom primeiro tempo, teve a vantagem do A0, a vantagem do jogador a mais, poderia até ter jogado mais, mas jogou bem, como o Lucas Lima está disposto, o Gabriel Verão muito bem, De Paulo e o Menino bem, também, Luiz Adriano sempre dando opção, uma pena que já se lesionou, não deve jogar o próximo jogo da Libertadores, precisa aguardar notícias, mas é um Palmeiras que jogou realmente bem, mereceu fazer 2x0, poderia ter feito até mais, ao Vissareiro do lado do Palmeiras, agora do lado do Corinthians, a única coisa boa, é que o Thiago Nunes, pela primeira vez, falou que o time jogou mal, e que tem jogado muito mal o Corinthians, isso é legal, o Corinthians sabe que está mal, agora o que fazer com isso, é uma outra questão, e não vai ser de uma hora para outra resolvendo, e para mim não é resolvendo, trocando o comando técnico também. Olha, como diz sempre o Vampeta, esse programa é de informação, está certo, Bruno? Sim. E a gente vai ouvir o Bruno também, mas eu queria dizer o seguinte, o que eu entendo como óbvio? Salta à vista, por exemplo, então, é o seguinte, óbvio para mim, seria se fosse embaixo do gol, e não foi o que aconteceu. Que é o que o Fagner achava que estava, por isso que ele pôs a mão. Ou não, mas não estava. Não embaixo do gol, que estivesse no cantinho. ingressar o gol mesmo, a bola vai entrar. A bola entrou. Agora, por isso que eu acho que o VAR veio para ajudar, o VAR veio para ser o assistente do assistente, ou para corrigir algumas coisas. É uma coisa importante, ela não entraria, mas provocou a expulsão de um jogador num clássico importante, que poderia mudar o destino do jogo. A gente tem que entender, não foi expulso o Nogueirinha, foi expulso o jogador importante do Corinthians. Então, a bola não entraria. Então, era só o amarelo, penalidade, amarelo. Pronto, é isso que eu acho. Agora, também entendo que a interpretação do Mauro também tem força. é óbvio que tem. É que está na regra aqui. Eu só acho que o VAR tinha que ajudar nessa hora. Grita no ouvido do cara, ele está indo, marcou, falou assim, ó, não ia entrar. Você quer expulsar? De repente até informou, mas o árbitro não interpretou da maneira dele. Pode até ser. Em cima da minha interpretação, por exemplo. Como a gente não sabe, como a gente não sabe, porque eles não são transparentes, não tem mais áudio, então a gente tem que especular aqui. Pode ter informado ou não. Bruno, quero ouvi-lo sobre isso, porque bomba aqui, opiniões favoráveis, contrárias, enfim, quero ouvi-lo. Bom, eu expulsaria o Fagner também, concordo com o Mauro. Acho que, acho que não dá nem para ter a certeza que não entraria. Às vezes a bola vai na trave e entra, a bola bate em alguém e entra, enfim, ele foi lá para evitar o gol. Ele foi lá para evitar uma chance clara de gol, usando a mão, tem também uma orientação. Enquanto o Bruno está falando, a gente está mostrando o lance. Vai, Bruno. Tem uma orientação que em disputas de bola, por exemplo, mesmo que seja ali, como antes era orientado, chance clara de gol, falta, você expulsa. Hoje a orientação é que quando disputa a bola e faz a falta, tenta chegar na bola e derruba e pênalti, para não expulsar. Mas o lance de mão não é um lance de disputa de bola. Ali ele foi para evitar o gol mesmo, eu expulsaria o Fagner. Acho que foi correto e ali o jogo foi decidido. Na expulsão do Fagner até então, o Palmeiras é um time melhor que o Corinthians, mas até então tinha jogo. Depois disso aí não teve mais jogo, claro que jogar com a menos é uma desvantagem muito grande, mas o Corinthians também tem uma fragilidade impressionante. O jogo foi muito fácil para o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse vencido por 4 a 0, não seria absurdo. O Palmeiras também não criou nenhuma grande, não criou tantas grandes oportunidades. Foi um domínio muito grande do Palmeiras. O Palmeiras vai tranquilo. E o Corinthians é um time que, para mim, não jogou bem em nenhum momento do ano. Nem quando chegou na final do Paulista. Ele fez uma sequência de 4 vitórias ali, ganhou do Palmeiras, do Oeste, aí ganhou as quartas de final do Red Bull Bragantino e a semifinal do Mirassol. Para mim, nem ali jogou bem. As competições de mata-mata, principalmente estadual, enganam muito ali. O Corinthians ganhou jogos, ok. Legal, ganhou, chegou na final. O regulamento era aquele. Nenhuma contestação ao vice-campeonato do Corinthians. Mas, não jogou bem ali também. O jogo com o Mirassol ganhou depois que teve um expulso. Aquele jogo com o Palmeiras. Aliás, os três jogos. O John até que não foi tão ruim, mas os três jogos do Paulista foram jogos horrorosos. O jogo com o Oeste também. O Corinthians tomou um sufoco antes de fazer o primeiro gol. E aquele estranho jogo com o Red Bull, que um monte de jogador do Red Bull. Sim. História mal explicada. E o Júlio César tomou um frango.